bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan hobbit mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal bom gente vou usar muito porque às vezes é só para descanso mesmo seguinte temos aqui na disposição um circuito então lembrando que toda semana você pode pegar warframes aí entre aspas né grátis e também as armas em canon beleza para isso vai ter que fazer aqui no circuito fazer experiência e dúvida para depois liberar o circuito show vamos ver que tem a disposição do nosso off frames essa semana aqui rapaz nidos o que estava em heros deixa você pode botar com óculos aqui caraca os três são meio chatinho de pegar em puxa agora de gente deixa aqui no descritivo agora aplicou em qual você acha mais difícil de pegar os três são chatos cara jornada do que estava é bom vou mostrar pra vocês aqui ó esse aqui foi esse aqui foi de doem bom ai eu tô na dúvida totalmente aqui vou mostrar pra vocês aqui no monitor seguinte nidos vou mostrar que o nidos 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 o nidos cara é a missão chata de nidos aqui ó ó o que acontece vai ter uma missão zinho zinho do nido tá bom vou lá o bp dele né a aquisição tá o bp o print dele tá tem feito a afimaria a coste né se chamares puxa a rotação agora acontece aqui meu amigo essas partes dele aqui é muito chato pegar É uma missãozinha, que você tem que pegar uns potesinho de... Cara, é uma missão no lugar infestado, você tem que pegar lá uns reagentes. Nossa, esse aqui é chato. Esse aqui é chato. Octavia. Octavia, tudo bem que tem a jornada de Octavia, né? Octavia, cara. Estou pensando aqui, na cabeça do botão, qual que eu indicaria dos três, cara? Bom, Octavia tem a jornada. Já vem as partes... Putz, mas na verdade não é só isso, né? Também tem que fazer aqui, Uruquim. Não, esse aqui, gente. Sobrevivência, Uruquim dele ali, que não. Aqui é Deimos, tá? Aqui tem o Extermínio na Lua. Sabotagem na Lua. Extermínio... Cara! Eita! O Heros também é outra coisa chata de pegar também uma parte dele. Na dúvida... Eu não sei... Sorte, eu já peguei todos, né? Mas o Heros também... Você tem que fazer a jornada, a corrente de Heros, né? E depois tem uma chance, cara. Olha isso aqui. O sistema dele... De 111 tentativas. De 37... São 111 rotações na média. Eita, meu amigo. Cara, assim, ó... Vou ser bem sincero. Daí ele vai ganhar os três. Não é ideia? Mas não deixa. Ó! Eu realmente... Essa aqui é a primeira vez que eu fico na dúvida total de indicar. Os três são muito chatos de pegar, cara. A Octavia... Dos três, eu falei que a Octavia seria o menos chato. Mas é trabalhoso, tá? Chuchu, chuchu... Essa aqui foi de doer. Rapaz, ó... Realmente essa aqui eu não sei o que te falar. Se eu já escolher... Se eu já escolher... Se eu já ser nenhum dos três... Eu pegaria o Octavia porque seria mais útil pra mim. Se eu não tivesse nenhum dos três, tá? Ai, rapaz... É porque no geralzão a gente joga mais com o Octavia. Certo? O Nidus... É que o Renus eu demorei pra pegar a última parte dele, que é muito chato. Sabe a missão que você tem que pegar? Você tem que, tipo... Vai ter os reféns... Você tem que levar os reféns, coltar os reféns até um lugar... Que você volta, entendeu? Aí aperta o botãozinho lá... Dá mais vida pros reféns... Isso aqui é uma missãozinha chata. Bom, amigo... Não sei o que você vai fazer da sua vida... Eu também não sei o que te dedicar. Bom, vamos lá. Octavia... Sobrevência top, entendeu? Você pode ficar fazendo no Pelo de Aço também. Nidus também é sobrevivência. Mas eu gosto mais do Octavia pra sobrevivência. E o Heros... Eu começo que só uso ele pra ele ficar caçado de Eidolon. Tá? E raramente eu uso ele pra outras coisas. Então... Se você pode te dedicar aqui... Eu indicaria o Octavia. Mas... Por tristeza de farm o Heros... E por chatice o Nidus de farmar. Não sei o que você vai fazer da sua vida, rapaz. Mas escolhe um aí, beleza? Seguinte... Feito essa sua... Né? Essa sua... Ah, deixa eu perguntar que tá aqui, né? Deixa eu ver qual que tem da Octavia. O Heros... Cara... Deixa eu ver... É... Minha mãe mandou bater nesse daqui. O Nidus... Vai isso aqui, velho. Pronto, vai. Qualquer um. O que que temos aqui no Nidus? Apeação... No Nidus terá chance de acumular mutação adicional enquanto estiver na área de manifestação. Vai ser legal esse mod, tá? Além de você pegar todas as partes do Nidus... Você também vai poder pegar o mod. Belezinha? Bom... Isso aqui pra você ter uma ideia. Agora vamos ver o que tem no percurso de aço, quais são as armas interessantes, tá? Isso aqui, gente, só libera essa chavinha quando você vai com o Tenshin. Lembrando que você tem que fazer todas as jornadas... Um monte de jornada... Não todas, tá? Tem que fazer o de véu, você tem que fazer... Zaniman, Sussu na parede... Até... Ó, dá dúvida. Tem esse alerta aqui, ó. Enquanto não aparecer pra você clicar em arbitragem... Você não pode fazer. Clicou aqui, aqui no cantinho. Tem esse texto aqui do lado? Clicou aqui, se faltar alguma coisa, ele mostra aqui, ó. Fazer tal coisa, fazer tal coisa, beleza? Vamos ver qual a arminha que tá liberada no circuito. Temos aqui a Boar. Eu gostei da Boar, ó. Pus na Prime. Essa arma aqui eu fiquei... É, mais ou menos, cara. A Anko, também eu não achei muito interessante também, não. A Gorgon, eu coloquei na Gorgon Quimérica. Eu selei nas duas e instalei, viu? Se eu me engano, eu pus na Quimérica. Não, na Gorgon, eu pus nas duas pra testar, mas... E aqui, a Angustrum, também é outra que eu não... É, aqui... Bom, eu gostei de colocar na Boar, tá? E eu vou escolher aqui, eu coloaria na Boar e na Anko. Mas, assim... Nenhuma dessas arma vai ser espetacular, espetacular. Gente, põe aqui também aqui embaixo no vídeo, porque como eu fiz... Fiz, né, Build Day e tal. Não são as minhas favoritas, tá? Mas qual delas, se você tá jogando com elas, se você gostou... Deixa aqui embaixo no vídeo pra gente, tá? Bom, aqui, cara, tá? Nenhuma eu vou querer pegar. Não tem nada interessante pra mim aqui. Eu vou pros sievens, tá? Então eu vou pegar os sievens aqui. Pegar um de rifle e um de pistola... Também. Tá? E vou confirmar. Ó, lembrando... Confirmou... Não tem como voltar atrás, tá? Belezinha? Aqui eu só não vou pegar nenhuma delas, porque eu já peguei todas essas armas, tá? E não tem nenhuma que eu queira refazer. Essa aqui não tem nenhuma que eu queira refazer, não. Por enquanto vai ficar aqui. Tá? Então eu vou vir aqui, escolhi os sievens e vou confirmar. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Tem um bônus de finalzinho aqui, recurso, né? De três dias. Pelo menos que isso aqui demora, ó. Isso aqui, em média, em média, eu gasto cinco horas pra fazer essa missãozinha aqui, viu? Cinco horas. E no Picos Normal, tá? Eu gasto aqui com o pessoal uma hora e meia. Show? E é uma semana, tá? Então, gente... Ah, aproveitando também que você tá aí, ó. Não esqueça, tá? Dá uma olhadinha se você acha interessante. Você pode vir aqui na sua nave, no Helmet, tá? Tem um fortalecimento. É onde você pode deixar um personagem seu forte por uma semana, tá? Você vem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Unidos. Coincidência, nidos. Temos aqui a nossa proteia. E tem a Cora, ó. E a Cora? A chance crítica em armas secundárias. Mil de armadura. Legal. O que você faz pra usar isso aqui, esse fortalecimento? Você pega... O meu é diferente, tá? O meu tá aqui, nidos, proteia e Cora. Pra você pode ser diferente, tá? Então, você pega o personagem que você queira. Senta na mesa do bocão aqui, do Helmet, com o personagem. E aí você vai fortalecer, beleza? Bom, é isso aí, gente. Bom farm aí. Então, mais uma vez, deixa aqui embaixo no vídeo, tá? Ah, tinha que convidar também a você que ficou até aqui, né? Até o finalzinho do vídeo. Obrigadão, fica até aqui, ó. Lembrando, temos lives a partir das 18 horas na Twitch, tá? Tem sorteios, temos Discord. E deixa aqui embaixo no comentário. Qual dos três você pegaria ali? A gente tem uma dúvida enorme aqui, rapaz. Isso aqui é Nidos, Octavia e Heros. Essa foi de doer, hein? Os três são bons e chatos. Esse é complicado, rapaz. Falou, gente? Deixa eu colocar aqui no vídeo. Ah, deixa aqui um vídeozinho pra vocês aqui de bônus do Corvex, tá? De sobrevivência. Belezinha aqui, ó. Então, você dá uma pausa aí pra ver o vídeozinho. E no finalzinho também, vou deixar essa... Rapaz, essa arma aqui, ó. Tá top, hein? É, DE. Espero que vocês não... Vocês não nervem, né? Mas, rapaz, né? Essa coisa é DE, né? A DE é assim, quando tá todo mundo feliz, ela pega assim e fala, não, tá, muita gente feliz. Vamos fazer alguma coisa pra estragar. Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.